Olha só, o Renato, ele tá em São Paulo e está frio. Renato, se aqui tá frio, eu posso imaginar como está em São Paulo. Tem que que tá o Ana e que tá frio, né Maria? Os dois. Frio demais. Muito frio aqui. Frio demais, gente. Renato, obrigada pela audiência. Um abraço pro Renato, São Paulo. Olha o Dirceu, né? O Dirceu que mora no Nova América. Boa noite a todos da TV Ativa. Boa noite. Olha essa foto. Hoje cedo, no bairro Vila Nova, branco de gelo. É o Dirceu. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha isso. No bairro Vila Nova ficou tudo branco. Tudo branquinho. A famosa geada. É tudo gotículas de água. Tudo gotículas, Neto. Congelada, Maria. Você sabe, isso foi aqui em Piracicaba, mas foi registrado em vários lugares muito frio, geadinha assim. Tem um vídeo, inclusive, de geada muito parecida. Vai primeiro da cachoeira? Vamos da cachoeira. Essa cachoeira aí, Neto, congelou na Serra do Rio do Rastro. Lá em Santa Catarina, frio demais. Catarinense, vamos ver. Olha a cachoeira. Olha que doideira isso aqui. Se liga na vista. Olha ali, ó. Serrinha do Rio do Rastro. Coisa linda. Olha. Olha essa cachoeira congelada. Cachoeira congelada, mano. Nossa, meu Deus. Parou a água lá, Maria. Dá uma olhada. Gente, é frio demais Santa Catarina. Meu Deus do céu. Olha, tem feito muito frio essa semana. E tem mais vídeo, viu? Tem. A gente recebeu um também. A gente entendeu o que ele fala no vídeo O Calçu, que é São Paulo. Olha só. O Calçu. Ficaba ficou quase assim, né? Mas eu acho que nessa cidade aqui ficou mais. Vamos ver. Ele mostra pra gente. Deixa eu ver. Vai lá. Olha o friozinho da peste que foi aqui em Calçu. Olha que benção. Olha o friozinho. Tudo branco. Tudo branco. Olha lá que beleza. Regelo pra tudo que é lado. Meu Deus. Olha lá. Tudo branquinho, tudo congelado. Parece que jogou calcário. Olha lá. Geada em O Calçu. Tudo congelado aqui em Piracicaba. Aquela é canavial, só que tá sem cana, né? Tudo. Dá pra mostrar de novo aquela foto? Aqui em Piracicaba. Aqui. É. Geou. Ficou tudo congelado. E tem fotinho aí do frio de hoje cedo? Manda pra nós. Você que pegou logo cedo aí. Foi trabalhar na sua empresa, na sua indústria, né? Mostra pra nós. Dá uma olhada como é que ficou. Pira, eu não gosto de frio nem de olhar. É Piracicaba. Aqui foi Vila Nova. Pelo amor de Deus. Vila Nova. Dá uma olhada. A cana de um lado ali, aí pode plantar cana pelo jeito, né? Não dá nem pra olhar isso. Olha que frio, gente. Muito frio, né? Pelo amor de Deus. Eu não gosto de frio. Você sabe que eu tô olhando isso aqui ali perto do... Tem mais um? Deixa eu ver então, né? Tem mais. É neve que caiu... Botucatu? Caiu neve em Botucatu? Botucatu quase. Quase, né? Fez frio lá também, né? Cadê? Deixa eu ver, Aninha. Mostra aí. Onde que é isso aí? É neve. Urupema. Santa Catarina. Olha a neve. Aê, olha lá. Todo mundo gritando. A neve. Nossa. Olha. É lindo. É gelado. Fazia tempo que não nevava, né, Lança? Que negócio maravilhoso. Olha lá. O pessoal se diverte, né? Eu agradei. Eu agradei. Ah, gente. Eu tô fora. 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 Obrigado.